Ela se interessa que eu tô de Nike Escondendo a peça e acessa a peca Hoje tá caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligo a nave, ela já interpreta Que hoje isso é festa, dia de bairro E agora nós não temos tempo de procurar Só colocado, ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bruxa pro alto na ponta do pé Posso ver a vestida e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bruxa pro alto na ponta do pé Posso ver a vestida e tirar se quiser Hoje eu vou satisfazer seu desejo mulher